Quer um guia rápido de etiqueta profissional para não cometer aquelas gafes básicas? Vem comigo. Primeira dica, vista-se para o sucesso. Já ouviu essa frase? Dress for success. Imagina que hoje você trabalha em uma área, só que o seu sonho é ter um outro cargo. Vista-se para o cargo que você sonha e não para o que você está hoje. Segundo, tenha uma linguagem corporal aberta. Como assim, Fernanda? Quando você gesticula, observe. Quando eu uso as palmas das mãos para cima, eu trago muito mais generosidade, muito mais simpatia. Observe esse detalhe na sua linguagem corporal. E terceiro, marque presença com a sua voz. Por que você diz bom dia? O bom dia não é só uma regra, um protocolo. É quando nós realmente desejamos um bom dia para as pessoas. Então, por que você fala bom dia, boa tarde, vamos almoçar? Coloque vida nas palavras. Bom dia, boa tarde, muito obrigada pela presença. Vamos almoçar? Isso faz total diferença. Se você quer se destacar no ambiente de trabalho, coloque em prática. Um beijo.